Se queres ser o melhor Pizzaboy da cidade, prepara-te para acelerar. Recebe os teus pedidos e dá-lhe gás! Cruza a Via Margarita, segue-lhe na politana, isto é um labirinto! E os teus adversários estão uma caprichosa de distância. Hehe, já foste! Usa bem o teu dinheiro e constrói a maior pisaria da cidade. Missão cumprida! És o melhor Pizzaboy! Extra queijo, por favor!